Jornal da Manhã. Uau, gente, voltei o momento mais esperado. TV Fome, esse grande sucesso aqui na Rádio noventa e oito e também no canal Net, né, seu Ricardo? Perfeitamente, tá me ouvindo bem no ponto aqui, Meiroca? Tô ouvindo perfeitamente, tô ouvindo. Ah, que maravilha. Bom, muita gente, vamos começar agora falando da Xuxa, né? Olha, a gente começou o programa falando da Xuxa, que a Xuxa tava vendendo a casa dela, né, gente? Olha, ela que queria vender e tá querendo vender a mansão agora, ela engatou, gente, um novo namoro. Ok, ok. Isso mesmo, Nelson Rubens, engatou um novo namoro com quem? Nada menos que He-Man. Ela disse o seguinte, isso mesmo, He-Man aqui da noventa e oito, ela disse assim, sim, ele é um desenho, pelo menos é animado. Ah, essa piada é de Bruno Matos. Bom, gente, outra coisa que eu tenho que falar pra vocês, sabe o Chimbinha, Ricardo Amado? Ah, o Chimbinha? Do, 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 do Calírio. O ex-marido. Essa notícia é boa. Essa notícia é verídica, viu, gente? Não tô zoando, não. Olha só, Chimbinha foi fazer um show em Belém, no Pará, e aconteceu uma coisa muito inusitada, o Chimbinha tava lá tocando aquela guitarra dele maravilhosa, quando de repente ele fez xixi na calça. Olha que coisa, hein, gente? Isso é uma coisa incrível. Depois desse acontecimento, Chimbinha vai se chamar nada mais, nada menos que Chichibinha. Ah, gente! E agora que ele tá engatando o novo marco com esse novo nome, né, Chichimbinha, uma vez, né, que na carreira dele ele só fez cagada. Bom, e agora, bom, Nelson Rubens, a gente vai falar do quem humano. Sabe o quem humano? Quem? O quem humano. Quem? O quem? 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 Humano? Quem? 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 O quem humano? Ele tá no Big Brother Brasil da Inglaterra. É o Big Brother Brasil da Inglaterra. Isso! Ah, entendi. Ele tá no Big Brother Brasil da Inglaterra. Ele pensou que iria ser ganhador dessa edição agora lá na Inglaterra, né, do Big Brother. E aí ia faturar cinco milhões de dólares, né, gente? Aí você vê, né, ele ainda falou, nossa, eu queria muito ganhar esses cinco milhões e descansar as minhas barbies de molho. Bom, seguindo o programa, gente, chegou o momento dela, pra você que tá esperando ela, que ela sempre tá bombante. Maravilhosa, maravilhosa. 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 Já senti pelo cheiro que ela chegou. Eu tô falando de quem? Catiússica. Não, é Catiússia. Catiússia, o nome dela, entrevistada. Catiússia. É, é. Tá boa. Tudo bem, Catiússia? Ai, boa tarde. Meire, prazer estar com vocês aqui de novo. Fico muito feliz de ter me convidado. Tô desde ontem de ontem, muito nervosa. Maravilha, peguei aqui em você. Depois você me pega um álcool pra mim, a mão pra levantar a mão. Bom, e aí, meu querido, minha querida, tudo bem? Tá aqui desde quando? Ah, eu tô aqui. Ó, ontem de ontem eu comecei a fazer desde, desde de ontem, de manhã. Ah, que você tá aqui? Tô aqui, preparando pra você. Na porta da 98? É. Menina, eu saquei que era você. Eu tava saindo ontem apressada com o meu chofé e o meu cachorro. A gente entrando na limusine, eu vi que você tava dormindo na calçada. Eu falei assim, bom, não vou mexer, né? Não vou mexer, que ela tá num soninho bem gostoso. Tava você e um cachorro. Aí eu peguei e joguei dez centavos, que dava na bolsa e entrei na minha limusine. Obrigada. Mas me conta, qual que é a dica de hoje? Olha. Pra gente, pra galera que tá desempregada nessa crise do capeta, que não tem dinheiro. Conta pra gente, que eu tô assim, ó, querendo saber. Ó, o pessoal da produção me pediu pra trazer uma dica pras pessoas viver com menos verba, né? Menos, menos, tá? Menos. Aí você me quebra, né? Vai. Então, com isso aí que a senhora falou, e aí eu pensei, como que a gente pode ser feliz, se alimentar direito, sem ter dinheiro, e às vezes as pessoas acabam jogando fora as coisas que são boas pra gente se alimentar, né? Isso, é. Pra ingestão da gente, né? Aham, vai, vai, continua. Então, aí eu trouxe hoje. Você trouxe, tá? Não vem com essa não. Você trouxe! É, então, eu fiz isso hoje, é, e aqui tá aqui comigo. O que que tem hoje aí? Olha, é um ovo. Um ovo? Um ovo cozido. Um ovo cozido. Um ovo cozido. Um ovo cozido da onde? É, aí eu segui, é porque nós cria galinha, né? Aham. Nós tem que comer tudo da galinha. Sim, claro. Nós comemos tudo da galinha. Quando a galinha tá quase morrendo, aí nós comemos ela também. Ai, que delícia. Aí, eu trouxe esse ovo pra poder... Você trouxe? Aham, vai. É. Aí, você cozinha ovo. Sabe cozinhar ovo? Não, nunca peguei nenhuma panela, graças a Deus. Outro dia, eu fui pegar um prato, quase quebrei minha unha, mas conta. É, e pra cozinhar ovo, você precisa do quê? Uma panela, água e uma tesoura sem ponta. Hum. E aí, você vai colocar o ovo na panela, deixa... Mostra o ovinho lá, ó. Mostra o ovinho. Você deixa o ovo ferver. Não tá aparecendo muito? Seis a sete minutos. Ai, eu não posso pegar muito. Vira mais pra cá, ó. Seis a sete... Tem umas coisas verdes nesse ovo. Não, tem que ser pra cá, ó, pra cá. Vira pra cá. Pra cá, sim. Isso. Foi trabalhar com... Como é o nome disso? Como é o nome disso? É croma. Croma. Isso aqui é o demônio, vai. É croma o ovo? Isso. Aí, tem um ovo aí. Tem um ovo aí, daqui a pouco a gente vai mostrar. Isso. Aí, a senhora pega o ovo, põe pra ferver durante seis, sete minutos. Isso. Aí, o que que normalmente a senhora faz com essa água que ferveu o ovo? Joga fora. Não joga mais, não. Não? Não. Meu Deus. Cati Lúcia sempre... É Catiúcia. O nome da entrevistada que assim vem é Catiúcia. Catiúcia, tá me ouvindo o ponto, né? Isso. Cati Lúcia, Cati Múcia, sempre revolucionando. A senhora não sabe que, né? Revolucionando. Essa água da fervura do ovo, ela é extremamente nutriente. É mesmo? É. Ela é muito boa. E aí? Ela tem essas coisas, né? Sais, que eles falam, né? Sais minerais, olha. Proteína. Proteína. Que coisa boa. E saem umas coisinhas do ovo, né? É porque é da galinha mesmo, né? Que é da cloaca, da galinha. Isso. Às vezes sai um cocô, um negócio assim, né? É porque é tudo pelo... É tudo... Mas aí, serveu, serveu, tá pronto, né? Serveu, tá pronto. E aí? E agora? Aí, essa água a senhora reutiliza pra fazer sopa. Mentira! Fica uma delícia. E aí, você toma só essa água e tá de boa? Toma, aí eu trouxe pra senhora provar. Que merda, você trouxe? Isso! Eu provar? Isso. Ai, senhora provar? A senhora bebe um pouquinho? Mas sim. Já tá saborizada. Bebe! Obrigada! Para, para, não trabalha. Vai você! Não pode beber. Eu trouxe pra senhora. Ei, eu cheguei agora. Bebe. Eu? Eu? Você deve tá cansada. É só um pouquinho, então. Vou beber água. Mostra aqui, Márcia, ó. Olha lá, bebe tudo isso. Mostra aqui de lado, ó. Vai bebendo, ó. Vai bebendo. Bebe. Olha... Catiúcia! Tá com sais. Vamos beber bem, não. Vamos beber mais um pouquinho. É porque o croma não ajudou. Tem que beber pro outro lado. A Márcia do controle, ele não pegou. Vamos beber mais um pouquinho, Catiúcia. Vamos lá, vamos lá. Ah, gente, essa humildade toda. Mostra aí pro Brasil. Mostra aí pro Brasil. Brasil. Tá sem tempo, Miroca. Tá sem tempo. Bota, Catiúcia, pra beber. Vamos beber. É porque era sopa de letrinha. Eu acho que eu não li as palavras. Vai, vai. Bebe. Bebe aí, Catiúcia. Bebe de lado, pra pegar, ó. Tá fresca, bebe. Tem que ser de guti-guti, pra mostrar sabor. Catiúcia. Vamos virar isso aí. Vamos virar. Vamos virar o Brasil. Né, gente? Com essa crise maluca. Olha. Que delícia. E isso aqui é um ovo, né? É um ovo. Ainda bem que a mão da senhora não cabe aí dentro já. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Como é que pega? Segura aqui. Vai falando. Ai, eu queria falar pra senhora que é uma fonte de renda muito boa. Que as pessoas... Pra fazer tudo errado. As pessoas... As pessoas podem... Não, eu tenho muita cruz. Eu pergunto quanto é que rende um negócio desse aí pra vender. Quanto que rende uma poção dessa pra gente ter uma noção? Pode jogar aqui, ó. Joga aqui, produção. Então, a dúzia do ovo tá pra base de oito reais. Ahn. Aí a senhora compra o ovo e a senhora come o ovo normal. Mentira. E aí essa água, a senhora não vai gastar nada. A água é água, né? Água é água. Só pra apanhar até dar chuva. Sei. Aí a senhora freveu, tá tudo ótimo. Fedeu. Aí a senhora pega essa água e faz a sopa. A senhora vai gastar quase nada. É centarros, né? E aí a senhora pode vender isso por até 60 centavos. Ah, mentira! Meu Deus do céu. E vai sair da crise o Brasil? Ah, vai desse jeito. Que maravilha. Muito menos crise. E conta pra gente a pergunta que não quer calar. Que eu tô toda me coçando que só Jesus salva. Quanto que ganha por ano fazendo essa sopa? Com certeza, se a pessoa tiver criatividade, né? Aham. Pega uma garrafa térmica, dessas de pôr café, você enche com a sopa e sai vendendo. Aham. Por ano assim dá pra chegar na base de uns quase 40 reais. Por ano? Oh meu Deus! 40 reais por ano? 40 reais. Que maravilha isso. Isso aqui é um ovo cozido. Não, isso é cru. É cru. Ah, meu Deus. Mas você vai ter que comer. Meu tempo de cozinhando. Vai, vai ter que comer. A vida é uma produção. Entendeu? Aliás, a Flávia Lima tá vendo a gente agora. Dá um beijo pra ela, tá bom? Um beijo. E vai comer esse ovo. Vamos lá. Vai, come aí. Não vai comer. Vai comer. Vai comer? Vai, vai. Um dia minha mãe... Não, não tem nada disso. Vai, vai. Come. Come. Vem cá. Filma aqui. Dia da mãe. Bom, gente. O Por Be Come vai acabando por aqui. Mas olha, a gente vai voltar semana que vem. E ó, a pergunta que não quer calar. A pergunta que não... Ela engolou. A pergunta que não quer calar. Qual que é a pergunta que não quer calar? Gente, por onde anda Gilmelândia? Por onde anda Gilmelândia? Hein? Manda pra mim um WhatsApp. Tô assim, aflita querendo saber. Beijo, Brasil! Tô assim, aflita querendo. Tô assim, aflita querendo. Tão sabe que não é que a gente vai dar um dia, né? Tô assim, aflita querendo. Tô assim, aflita querendo. Tô aqui, aqui eu... Tô aqui...